MÚSICA 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 Igreja Metodista É? MÚSICA 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 Quando eu virava no meio das casas ali, eu não gostei não! Tinha restrição pra caminhão ali, não podia virar ali não! MÚSICA Wellington Stafford Road Tá aqui do lado aqui já né! De lado não! Três milhas ainda! MÚSICA 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 A2-0-2-2, então turn right onto Plow Lane. Olha a obra aqui, ó. Mas não vai ser a nossa, né? Nunca que vai ser a nossa, né? Nunca que a gente vai ser cagão desse tanto, né? Turn right onto Plow Lane, B-2-7-2. Eita! Tem que entrar aqui mesmo? Tem que entrar aqui, vamos embora então. Passa, passa filha. E a minha dorme. Ai, meu Deus do céu. Minha tá dormindo. Roçadinha de pneu no meio fio, né? Como sempre. Rua apertada, como sempre. Tamo aí no meio das casas. O cara já ligou já pra saber onde é que eu tô. Segura o carro aí, tia. Deixa a tia vir, não. Tem razão, né? Dessa cidade tá entupida de carro aí. Cada garagem dessa aí tem quatro carros dentro, né? Uma casa, quatro carros. É, essa aqui tem duas. A outra ali do lado tem mais duas. O povo não quer saber de busão, não. Fica andando a exprimir nos busão, com pedreiro junto, com faxineira junto, com isso junto. Não. O povo quer andar com o bumbum sentado no carro, parado no trânsito, mas não quer deixar o carro de jeito nenhum, né? A gente agradece. Opa! Passa um perto ali. Restrição, restrição, restrição. Viu uma grua do outro lado de lá, hein? Será que vai ser lá? Tem dia que dá uma preguiça de falar essa língua deles aqui, que misericórdia. Puta que pariu, viu? Tem dia que a gente levanta, mas não vai nem a pau. Mas nem se espremer. Não sai. Dá preguiça de escutar, dá preguiça de falar. Tem que dar uma língua aí que eu não digeri ela direito, né? Essas árvores aí, senão vai quebrar o caminhão em cima aí. Olha como é que tá o trânsito aí. Agora é o horário da escola e tudo mais. Tá nóis, hein? Tá verde aqui. O cara tá passando com vermelho lá, lá. Acaba nóis aqui também. Tem que caber, né? Então nós derrubamos o semáforo ali, ó. Vai caber. Tô vendo de lá. Vai pegar bem o pau do semáforo ali, quer ver? Passou. Bora. A obra deve estar por aqui, né? A rua é essa. Southford Road. Café de Niro. Galera perdida com o clandestino em Londres. Londres não. Aqui é Croydon. Não, melhor. Aqui nem Croydon é. Aqui é Wellington. Aqui é Londres do mesmo jeito, né? Esses aí são os guardinhas que fazem multa nos carros, aí, ó. É os mais odiados aqui, né? É o que enche o bolso da Betinha de dinheiro. Se eu tiver sorte, vai sair naquela grua lá. E vai estar do meu lado aqui, ó. Vai estar do meu favor. Aí é top. Motorista de busão ali, Polar, que tá lá fazendo o rango dele ali, ó. A gente que é caminhoneiro não tem caixa de cozinha, mas o motorista de busão ali tem, Caixa de cozinha. Eu acho que aqui esse cara lá de jalequinho lá é os que dá obra, já que tá me esperando, né? Você quer ver? Será que vai ser? Tem dois. Um de cá, um de lá, ó. É eles mesmo. E eu vou ter que manobrar, fazer a manobra ao contrário, ó. Não, tem que manobra ali dentro ali. Reverse Let them fast I need more space Não, o portão do cara É só um merrequinha Puta merda Puta merda Puta merda Puta merda Puta merda Cadê os caras pra orientar aqui a porra Puta merda 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 Vai dali Vai dali Puta merda Vai dali 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 Puta merda Vai dali Vai dali Vai dali Vai dali Oh, não! Bora, pra deixê-la! Olha o tamanho do portão que os caras fizeram, meu Deus do céu! Olha o tamanho desse portão! Olha o tamanho do portão! Vou te dizer o que... Vou pegar aqui e vou pegar aqui... Vou pegar aqui e vou pegar aqui... Vou pegar aqui... Puta! Tô de cara aqui! Os caras fizeram um portãozinho pra passar um avan, velho! Não vai mais nem a pauta! Colocar colado aqui pra... Opa! Olha o poste aqui, ó! Olha o poste! Olha o poste! Olha o poste! Os caras... Ok! Os caras fizeram um portãozinho pra passar um avan, cara! Aí é sacanagem, meu, né? Opa! Tomei uma chuva agora que... Misericórdia! E, obviamente... Depois de acabar de descarregar, a chuva para, né? É normal, a coisa mais normal que tem, né? A coisa mais... Moiei tudo! Valeu! Dizendo eles que esses dois rapazes chegaram no site hoje, né? Pra trabalhar aqui... É o primeiro dia deles... E jogaram os caras numa bucha violenta, né? Porque falou assim... É, mas aqui não vem caminhão grande desse tamanho, não, hein? Ó, então! Como é que nós faz, hein? Aí eu pulei lá pra dar uma... Pra dar uma mão pra eles... Porque senão eu ia ficar aí a tarde toda, né? E não moiam igual no seu... Eu e o rapaz lá, né? Porque o outro tava lá na... Na escavadeira lá de boa, né? De pautos, ele só no... Só no... Na Playstation ali, né? Só nos botãozinhos mesmo... Garra daqui, garra dali, garra de cá, garra de lá... Moiam tudo! Agora vem a parte melhor... Boa, tá pra trás, né? Agora é fazer o caminho da roça... Ao inverso... Transo, transo, mais transo... Ui, tu, cacete... As pernas, as pernas... As pernas... Mas nós entregou! Vou jogar tudo bem aqui... Senão não vira ali... Então já vou ocupar a estrada toda... Senão não vai dar pra virar... Acho que eu tenho que pegar essa daqui... Amanhã, obviamente... Febrão lá de 40 graus... Dois de cabeça... Daquele modelo... Nada é melhor que tomar uma chuvinha... A temperatura tá baixa... Angelo, tudo aí... Vai abrir ou não, você amarra? O que eu já peguei com as duas faixas... Logo, pra não... Pra ninguém entrar junto comigo... É isso aí galera! Mais um videozinho pra vocês... E se valeu a pena, deixa aquele like... Que já compartilha... Pra fortalecer a qualidade... Pra apagar o banho de chuva que nós tomamos... Liguei lá tudo aqui... Que eu venho pra funcionar direito... Mas é nóis! Vamo que vamo! Ou você que não esquece... Se inscreva no canal aí... Vamo! Vamo! Vamo!